olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o motivo quatro corações ok então eu vou utilizar essa linha que é fina é equivalente a linha anne tá e agulha de 1 75 ok então aqui eu vou começar fazendo nozinho sem apertar 2345 correntinhas bem aqui na primeira é com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui dentro da bolinha um ponto alto sem terminar novamente mais um ponto alto sem terminar e animar uma duas três correntinhas aqui eu vou fazer três pontos altos fechados juntos aqui 1 2 e 3 e arremato e 3 correntinha de separação aqui novamente três pontos altos fechados juntos 2 e 3 arremato e 3 correntinhas de separação ok eu vou fazer isso até completar 8 bolinhas então aqui se você quiser o coração tá com as argolinhas todas presa vou mostrar aqui pra vocês então aqui por exemplo eu tenho duas separadas tá aqui eu fiz uma duas três quatro cinco bolinhas tá eu faço uma correntinha pego aqui por baixo e faço um ponto baixo uma correntinha e volto aqui fazendo mais uma bolinha aqui fazendo mais uma bolinha ok aqui 2 3 arremato uma duas três correntinhas e aqui vou fazer outra bolinha então aqui três pontos altos fechados juntos eu faço uma correntinha e vou pegar aqui na próxima a bolinha aqui ó tá deixando avesso com uma vez faço um ponto baixo uma correntinha e volto aqui fazendo mais uma bolinha aqui 1 2 3 e arremato então aqui eu tenho uma duas três quatro cinco seis sete oito uma duas três correntinhas e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo tá então aqui ele vai ficar preso ok ficar assim tá bom então aqui vocês cortam um fio tá e a gente vai começar daqui ok eu vou fazer separado porque eu quero um detalhe diferente no meu coração tá então eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer aqui eu tenho três mil olhinhos separados ok então aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas e aqui nesse mesmo espaço mais dois pontos altos vou vir aqui no espaço seguinte vou fazer um ponto alto sem terminar vou dar duas lançadas e vou pegar outro motivo ouvir aqui no espaço vou fazer um ponto alto duplo sem terminar uma lançada pega outro motivo e faço um ponto alto sem terminar e arremato no espaço seguinte três pontos altos aqui dois e três ok então se vocês podem fazer todos os emendados então por exemplo nesse espaço aqui vai ter emendado com esse com ponto baixo né e esse com esse então quando vocês podem começar começar vocês vão começar desse espaço aqui e vai fazer essa junção tá dos três motivos ok então aqui continuando uma correntinha aqui no espaço seguinte vou fazer um leque de dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos um leque de dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos uma correntinha no espaço seguinte vou repetir mais uma vez dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos e dois pontos altos um e dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos tá então aqui eu fiz três pontos depois eu fiz um dois três quatro leques de dois pontos altos uma correntinha dois pontos altos ok aqui uma correntinha no espaço seguinte 3 pontos altos 123 ok agora eu vou fazer o seguinte vou fazer uma correntinha ou pegar aqui o motivo seguinte eu vou pular um espaço ouvir aqui no espaço seguinte e vou fazer três pontos altos 2 e 3 uma correntinha aqui nesse espaço mais três pontos altos 2 e 3 uma correntinha aqui no espaço seguinte dois pontos altos uma duas três correntinhas e dois pontos altos ok vai ficando assim ó aqui continuando uma correntinha ouvir aqui no espaço seguinte três pontos altos aqui dois e três uma correntinha aqui eu vou repetir novamente mais três pontos altos dois e três uma correntinha agora vou vir aqui nesse outro motivo tá então eu vou pular uma argolinha que aqui já está preso pulo essa ouvir aqui no seguinte e aqui eu faço três pontos altos ok uma correntinha aqui eu vou repetir o leque dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos uma correntinha aqui no próximo espaço dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos pontos altos uma correntinha e dois pontos altos uma correntinha e aqui eu vou repetir mais uma vez nesse último espaço dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos e aqui para terminar eu venho na terceira correntinha e faço um ponto baixo ok olha só eu quero que ele fique assim ó com esse detalhe aqui no meio então se vocês não quiserem vocês podem fazer emendando também ok eu vou começar daqui tá então aqui mesmo eu faço mais três correntinhas nesse espaço nesse mesmo espaço tá aqui eu faço mais dois pontos altos agora eu vou trabalhar com um bloquinho de três pontos altos tá então aqui vou fazer mais duas correntinhas ouvir bem aqui na emenda eu vou fazer um ponto baixo eu vou fazer um ponto baixo duas correntinhas aqui no próximo espaço meu bloquinho de três pontos altos uma correntinha aqui onde tem um leque ouvir aqui nesse espaço e vou fazer um bloquinho de três pontos altos e vou fazer um bloquinho de três pontos altos uma correntinha de separação no próximo espaço o bloquinho de três pontos altos uma correntinha aqui no meio do leque novamente o bloquinho de três uma correntinha no espaço vou repetir três pontos altos eu vou seguir fazendo assim tá quando terminar aqui o último espaço nessa parte eu venho mostrar pra vocês ok